Aguenta coração, mancha verde é paixão, amor de enlouquecer, um cenário para o artista genial, Mário, Lago e Mortau. Aguenta, aguenta, aguenta coração, mancha verde é paixão, amor de enlouquecer, um cenário para o artista genial, Mário, Lago e Mortau. Cidade maravilhosa, seu berço, da família herança musical, uma vizinhança, novas ideias conheceu e ainda menino, adoreceu, de verdade da nação, inspiração, para o malandro, talapa, ah, nas revistas e jornais, o gênio, expõe seus ideais prisioneiro exilado, resistiu, foi então que o carnaval lhe seduziu, teatro, teatro, de revista, na cidelã.